Maldoninho se encontra com o mar As estrelas a girar em estranho carrossel Fenômenos misteriosos no céu Assustando soldados, sargento até coronel De tão assustado o povo fugiu Intrigando os militares do Brasil Os pescadores já não saem para o mar Com medo do aparelho eu encontrar As famílias se uniam para passar a noite Mulheres e crianças sem ter medo do supernoite Com os homens voltando o guarda fora Para mandar as tais luzes embora Armados apenas com rojões Se abraçando em tristes orações Em Viseu e Curupati Nas margens do rio Turupi Em Itaçu e Urulajó Pinheiro, poncha de Ica, já pior Mosqueiro, vigia e bequimão Desesperando a população Ninguém sabe o que queriam O povo do disco voador De onde eles surgiam E pessoas atingiam Disparando raios de luz Os homens tão descuídos Nas mulheres perto do coração Chupa, chupa, luz, confira Estranha manifestação Surgem sem avisa, assustou a população Investigando o insólito Investigando o insólito Surge a Operação Flávio Surge a Operação Flávio Do primeiro com a S&M Força, a área brasileira Uma investigação pioneira Que começou só a ver E leva muita fé No que poderia ser o ataque no espaço Eles foram a ver Sem medo do fracasso Operação Flávio Mistério, mistato Complexo, um aparato Não era boato Ou era soltato Ou tem lelém A luz confia A arma tentando Sem parar Os militares começaram a investigar E o que parecia Sobre-lhe o funcional Se provou Tem mais do que real Duas missões realizadas A população Relangava fotos e filmes Desenhos de matas Pesquisa de muitas etapas Pesquisa de muitas etapas O tempo foi mal Não se reduziu Misteriosamente A operação foi encerrada A cara de sol Surge uma nova A mentira que perde E dentro do chão Amor Asapu O prato foi encerrada Mas nos confins do Brasil A luz vampira Interabistada Operação Prato Operação Prato Mistério abstrato Com mais o aflato Não era vulgo Operação Prato Operação Prato Operação Prato